Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal, eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro desse canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto os mitos, um forte abraço e um salve do Agente Negão, valeu! Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e se atrasando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Mitos, eu estarei vendo um vídeo com vocês lá do canal do Fala de Tudo, que vocês pediram para um caramba nos comentários esses dias. As piores propagandas e comerciais da televisão. Bora ver esse vídeo aí naquele mesmo esquema de 100 pra vocês verem misereções e, é claro, pra gente dar umas risadas juntos. Bora! Então já vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho, se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E rei, fez a poderosa Black Shark, que está ali pra você beijar à vontade, continue aí sentadinho me dando visualizações, você já sabe o esquema do canal, é só você ir nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Então não vamos perder muito tempo, bora para o que interessa, direto para o react. É claro, depois da vinheta, valeu! Alexandre Mária Compre batom, compre batom, seu filho merece batom. Propagandas, propagandas são isso que ser a alma do negócio. Esse foi testado no sovaco dos pedreiros pra você. Esse daí eu conheço. Mano, esse daí é o que eu mais via, cara, de comercial na TV, mano, chegava a ser irritante. Eu achava que era uma câmera top pra caraca, mas depois a gente viu que era um fiasco. O produto é de excelente qualidade. A qualidade dela, a melhor utilidade que tem pra TechPix é isso aqui, ó. Nossa! Que absurdo! Mas alguns desses comerciais vão longe demais. Que que é isso? Pastel assado, pastel folhado, quatro e cinquenta. E esse é o tema de hoje. As piores propagandas da televisão brasileira. Eu não conheço, véi. Sabe aquele assento que serve para sentar num cavalo? Então, existe propaganda disso em algum fundilho do Brasil. Mas é tão mal atuado que dá vontade de chorar. Amor! Que cela linda! Vem aqui pra você ver! Nossa! Que linda! Você gostou? Nossa! Putz! O que foi, amor? Você tava sonhando. Ah, eu acho que eu lembro desse comerciais. Cara, eu não lembro qual foi o canal que falou disso, mano. Teve um canal aí que falou disso, né. Eu não tô lembrado qual. Eu acho que eu cheguei a ver, mano. Que o cara, ele sonha com a cela de cavalo. Aí, eu acho que ele não tem condição. A mulher vai dar de preso pra ele. O cara, mano... Mano, vamos ver aí. Mano, com aquela linda cela que vimos lá na celaria texana. Nossa, amor! Que lindo! Que merda! Que merda mesmo! Atuação nível Murilo Benício. Oi, amor! Por que acordou tão cedo? Onde você foi? Que cara mais desconfiado? Nossa! Oi, querido! Eu fui ao mercado. Pega um pouco pra zucar pra nós. Amor! Eu te amo! É a cela dos meus sonhos! É a... Mano, que atuação merda, cara! Amor! Olha, que legal! Te amo! Nossa! Mesma que sonhei! Correndo no passo, montado no tango! É aquela que a gente viu lá na celaria texana, meu amor! Celaria texana! Tudo em acessório para montaria, você encontra na celaria texana! Opa, que pariu! Maria texana! Fazendo amor acender o fogo! Como assim? Fazendo amor acender o fogo! O que que tem a ver uma coisa com a outra? A atuação consegue ser pior do que filme por modos mais vagabundos! Nossa, amor! Que lindo! Eu pensei que ele era a introdução aí! O melhor ator desse comercial com certeza foi o cavalo! Mas a atuação mais bolo fecal que essa, é dessa confeitaria! Aonde nitidamente forçaram essas pobres crianças a comer esses horríveis bolos e dizer que são gostosos! Ho, ho, ho! Ho, que alvo! Porque da purificadora alvo tem tudo que a gente gosta! Eu sou fã do bolo de abacaxi, chocolate e maracujá! O rocambole é de dar água na boca! E a bomba então nem se fala! O rocambole deve ser tão duro que a coitada perdeu a metade dos dentes! Aquele pão quentinho! Hum, chega a manteiga da Rete! Ai, aqui tudo é delicioso! Ai! E você, papai, não gosta mais do que ele! Ho, ho, ho! Boca, aceitinho! Temos orgulho de servir o ano todo o melhor em panificação! Bonificadora alfa! Pão quentinho! A toda hora! Boas festas! Nossa! Meu Deus! Empolgação de alguém que tá no enterro! Boas festas! Que merda! Propaganda já começa toda errada com esse moleque com cara de nojo! E o negócio só piora! Eu sou fã do bolo de abacaxi! A voz dela parece de uma senhora fumante de 65 anos! É verdade! É muita coisa errada! E você, papai, não gosta mais do que ele? Ho, ho, ho! Do cacetinho! Hum! E o pior é essa... Agora eu entendi, sabe? Pô, papai, não é um zentê aqui, velho? Pô, tá ficando doido, velho! A abominação teve continuação com as crianças crescidas! Bolos doces e salgados, pode vir que tem! Vem pra alfa, vem pra alfa, vem saboear! A vitrine tá cheinha, vamo aproveitar! Bolos confeitados, feitos com carinho! Mas eu gosto mesmo, é do cacetinho! 'reeto! Vamo wie Cellar! Fernando, se você tiver步 e vai passar, deixa서� acrescentando comoしま. Então, eu sou fã doendor! Eu acho que meu filho tá dormindo, cara! Mas tá difícil Ah, do piruletor aí, ó Viz um bom pra você aí Botar nos seus compilados Mas meu olho tá meio estranho, mano Saindo um pouco de comida Vejam só esse comercial antigo Dessa danceteria Época que as pessoas iam de pijama Nas boates ou vestidas de toalha de mesa A sua opção aos finais de semana É Paradise Music Hall Shows ao vivo Brincadeiras A melhor equipe de profissionais Muita gente Que tipo de brincadeiras? Gente bonita Mano, olha esse cara, velho Caraca, mano Tudo isso ao seu alcance Muita gente bonita Gente bonita, tá de sacanagem Esse demônio todo defeituoso de Chernobyl Parece o gostinho da grande família Virado no crack Dançando igual o puxa-frango do pica-pau A outra dança como se estivesse com um esquilo dentro do rabo Faça sua festa conosco Paradise Music Hall É tanta gente feia junta Que parece que o inferno tá promovendo uma festa Sempre uma atração diferente pra você E vem aí A segunda noite se estaneja Com a presença da dupla Rick e Renner Você não pode perder Aí galera, aqui quem fala com vocês é o Rick E aqui é o Renner Nunca ouvi falar desses dois Mas acredito que ainda fazem sucesso E se apresentam até hoje Ah, que pena Mas querem ver algo realmente assustador? Esse comercial de leite O melhor leite para o consumo É o pasteurizado Ele não contém produtos químicos Por isso É o melhor pra você É isso mesmo amiguinhos Eu sou o Barriguinha Mole O leitinho puro que vem no saquinho Cheio de saúde e sabor Agora eu sei de onde o Dolly tirou a sua inspiração Que gracinha, Barriguinha Mole Esse você pode beber com segurança Afinal, ele passou por várias etapas Tá vendo só como eu sou a melhor opção? Não deixe de levar para casa O Barriguinha Mole Seu leitinho puro com muito mais sabor Barriguinha Mole Este não tem produtos químicos Você pode confiar Que merda foi essa Que merda foi essa que acabei de ver Que gracinha, Barriguinha Mole Gracinha uma pinóia Olha os olhos arregalados dessa encapetado Olhos de quem tá cheiradão na cocaína E ainda dança como se tivesse tendo uma convulsão epilética Deviam pagar indonização Por causar danos estomacais e cerebrais A quem assistir isso Mas sério Esse bicho é assustador Imagine só Você no meio da noite em casa Sozinho Dentro do seu quarto no escuro E vendo televisão E de repente Começa esse comercial Agora o consumo É o pasteurizado Ele não contém produtos químicos Por isso É o melhor pra você É isso mesmo amiguinho De onde vem essa desgraça de propaganda Óbvio Veio do Acre Acre Esse leite provavelmente foi tirado de dinossauros E pra finalizar Será que tem algum comercial pior do que o que a gente acabou de ver? Tem Tem sim E agora com vocês A morte da publicidade brasileira Os comerciais da marca que vou mostrar são tão ruins que podem causar danos cerebrais e tumores A quem diga que não são propagandas e sim métodos de tortura Que isso? Eu lhe apresento agora o pior dos piores Não, pode vir Esse mês as ofertas da está chique Que merda foi essa, mano? O que uma coisa tem a ver com a outra? R$9,90 Ihhh O que uma coisa tem a ver com a outra, mano? Eu não entendi Não sei qual é o barato desse cara não, na moral É esse toque demais, mas pode ser o contato Nada faz sentido Esse é um dos mais avacalhados Ele já começa a ver com a outra, mano? Ele já começa com essa cena aleatória onde só um maluco de hospício poderia conceber Aqui temos duas crianças tendo um bode cego, um sapo de terno tendo um derrame e a Marina Silva Tudo em roda, ver uma barata bi-pede mutante dançar Toda vez que eu chego em casa A parada da mesinha está na minha cama Toda vez que eu chego em casa A parada... Sapatilha em couro, 9,90 10,90 12,90 10,90 9,90 Caraca, muito aleatório, mano, na moral 10,90 Oh, meu Deus, 10 anos Eu ensinando a minha baratinha a dançar E esse miserável pisa nela Eu vou te matar Esse cara odeia o pica-pau, né? Vocês perceberam que ele odeia o pica-pau Primeiro ele joga o raio laser no pica-pau Destrói ele, né? Literalmente E agora ele enforca ali Duas crianças testemunhas ainda Esse cara é um psicopata, hein? Menciais não E sim centenas deles Que se espalhou como um vírus É uma moléstia sem controle Pior que a peste bubônica com catapora Todos com uma inspiração comparável A de um compositor de funk Sempre é mais barato Papete do Batman Sapatinho de cristal Tamanquinho da porboletinha E sapatinho de crazinho Tudo a 9,90 Veninho Uma coisa é uma coisa Oh, veninho Eu vendo mais barato e pronto Oh, veninho Você não vê que eu tô no telefone, mano? Sim, é uma barata no seu copo Que merda, mano Ah, não, tio Bom, gente, é isso Esse daí foi Mano Caraca, esse último aí Venceu todos Esse realmente é muito aleatório, mano Na moral Esse daí foi o vídeo lá Do canal do Fala de Tudo, galera Espero que vocês tenham curtido O meu react O link desse vídeo dele Vai estar na descrição E, mano, eu lembro No caso aí do comercial do batom Que ele colocou no início O da Xuxa falando do sovaco Do desodorante Que cura até as novas perdidas Mas esses aí Como não passam aqui Eu falo de outros estados Pra mim foi É novo A não ser aquele Do cara da cela Que ele Ah, não Quero uma cena Colocar meu cavalo E tal Aquela atuação Estilo pornográfico Enfim Mano, mas esse último aí Superou a todos Na moral, cara Que menina Cara, o que tem uma coisa A ver com a outra, mano? Bom, é isso, Muitos Eu vou ficando por aqui E eu sei que já tem A segunda parte Desse vídeo, tá bom? Só eu peço que vocês Venham aguardar Talvez hoje ou amanhã Ou essa semana Ainda eu esteja postando Pra vocês verem A segunda parte Desse react aí Desse vídeo, melhor dizendo Lá do canal do Fala de Tudo Que eu também gosto pra caramba, beleza? Então, muito obrigado a todos Aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu, guai Bochecha de nós tudo Por que você se inscreveu Nesse canal? É porque o negro é gostoso É gostoso mesmo? Alexandre Mária Báááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Obrigado.